Nem tudo é como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Sua inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolhendo a estrada Ele não olhe Não olhe pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir e se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Mais do seu lado que você Siga em frente Em linha reta E não procuro o que perder Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas São águas passadas Escolham a estrada E não olhe Não olhe pra trás Se não faz sentido A estrada Mais do seu lado está A estrada A estrada E não é nada demais Você não faz sentido Eu realmente conheço De nada É muito bom Tem um novos